Olha que surpresa, show de bola para você que é aluno do meu formação em JavaWeb. Alguns dias atrás, a Unisiv, que oferece pós-graduações EAD em tecnologia, a gente fechou uma parceria e eles me informaram que quem for aluno do meu curso formação em JavaWeb, automaticamente já ganha 20% de desconto e ainda consegue eliminar duas disciplinas. Por que isso? Quem faz parte do meu curso formação em Java, aprende desde o começo, do zero mesmo, a programar até o nível mais alto com vários frameworks que o mercado de programação em Java requisita do profissional. Então, basicamente, essa parte aqui da persistência da programação web, você já aprende também tudo no meu curso e aprende muito mais, assim, bem avançado. Então, quando você chega aqui na pós, você já tem esses bônus de eliminar duas disciplinas e ganhar 20% de desconto. As outras matérias são com outros professores também de extrema qualidade, seguem o mesmo estilo de aula do meu curso e são conteúdos que são essenciais para você se tornar mesmo um programador. Porque o programador, para ele se tornar um bom profissional, ele não tem que saber apenas trabalhar com o código. Ele tem que saber trabalhar em equipe com metodologias ágeis, aprender a criar projetos com padrões, então a gente tem padrões de projetos, aprender também uma das linguagens que é bem requisitada no mercado, por exemplo, como programação orientada a objetos como C Sharp, fazer a análise estrutural de um software orientado a objetos, fazer a gerência de configuração, que é muito importante hoje nas empresas, controle de versão de código, mudanças, a qualidade do código, que é muito importante, um código de qualidade, ele dá pouco problema e é fácil de manter, a engenharia de usabilidade de software, que é incrível, a qualidade de software, hoje a gente tem que buscar qualidade, um programador de verdade pensa na qualidade. Essa parte de persistence em Java, com Spring, JPA, você também vê comigo no curso e também na pós-graduação. Frameworks como JTCF, Frame Faces, Spring MVC e assim por diante. Testes de software, Testes de software, hoje o software tem que ser testado, você colocar um software no cliente sem testar é pedir para ter um grande problema, você tem que aprender teste de software. Desenvolvimento para Android também, para dispositivos móveis, então quem sabe Java já terá uma grande facilidade com o desenvolvimento para Android. Então cada matéria dessa é com um professor diferente e essa oferta, essa promoção é válida para quem faz a inscrição a partir dessa data, dia 27 do 8. Então os requisitos é fazer a inscrição na pós-graduação a partir de hoje e ser aluno do meu curso de formação em Java. Esse desconto só é dado para quem é aluno do meu formação em Java. Ou então você pode já se inscrever no meu curso e também se inscrever na pós-graduação. O pessoal da pós-graduação vai verificar se você realmente é aluno do meu curso e vai te dar um desconto. Então você vai eliminar duas disciplinas e ainda ganhar 20% de desconto. Mas não é aberto para qualquer um, não é aberto para o mundo inteiro, é aberto só para quem, esse desconto, só é para quem é aluno do meu curso. E vai se tornar aluno da pós-graduação agora. Então tem esse desconto. Então, mais uma vez aí, além de todo o conteúdo, todo o ensinamento, toda a ajuda que eu estou dando aí, oferecendo para o Brasil inteiro, colocando muita gente no mercado e ainda estou fechando essas parcerias aqui para ajudar você que é programador desenvolvedor a evoluir na carreira, tá? Você tem em mente que você só evolui estudando, você só sai do lugar estudando, você só aprende estudando, tá bom? Te espero lá.